A CIDADE NO BRASIL 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 Com um sinal de luz direitinho ao céu, os três pés durinhos viram bem-lhes em sair a ir embora. No mês de Maio Nossa Senhora voltou, com um dia lindo no beijo não havia nada. Trouxe um sinal em forma de um grande relâmpador, estava sinal de um dia de trevoada. Com um sinal de luz direitinho ao céu, os três pastorinhos viram a virgem sair a ir embora. Em junho e julho a Nossa Senhora regressou aos pastorinhos para mostrar os seus valores. Ensino-lhes a rodar o terço todos os dias, para a conversão de todos os pecadores. Com um sinal de luz direitinho ao céu, os três pastorinhos viram a virgem sair a ir embora. Em agosto e setembro a Senhora regressou aos pastorinhos porque não lhe queria mal. Com um sinal de luz direitinho ao céu, os três pastorinhos viram a virgem sair a ir embora. No mês de Outubro foi a última aparição e a Senhora regressou para os céus. Com um sinal de luz direitinho ao céu, os três pastorinhos viram a virgem sair a ir embora. Com um sinal de luz direitinho ao céu, os três pastorinhos viram a virgem sair a ir embora. Com um sinal de luz direitinho ao céu, os três pastorinhos viram a virgem sair a ir embora. Com um sinal de luz direitinho ao céu, os três pastorinhos viram a virgem sair a ir embora. Com um sinal de luz direitinho ao céu, os três pastorinhos viram a virgem sair a ir embora. Com um sinal de luz direitinho ao céu, os três pastorinhos viram a virgem sair a ir embora. Com um sinal de luz direitinho ao céu, os três pastorinhos viram a virgem sair a ir embora. Com um sinal de luz direitinho ao céu, os três pastor couldnam sair a ir embora. A seguir vem o dia 21, até de agosto andar, com os grupos joculares, do consenho a dançar. Venha o nosso presunto, e o garrafão do vinho, e o presidente da Câmara, que também bebe um bocadinho. A seguir vem o dia 22 de agosto, é uma tradição de brilho, tenho os melhores cantadores, em cantigas ao desafio. Venha o nosso presunto, e o garrafão do vinho, e o presidente da Câmara, que também bebe um bocadinho. O dia 23 de agosto, se eu não falo adivinho, tenho os melhores cortejos, e arruscas do alto minho. Venha o nosso presunto, e o garrafão do vinho, e o presidente da Câmara, que também bebe um bocadinho. No dia 24 de agosto, só vem foguetes para o ar, como estamos cheios de festa, é para a malta escorraçar. Venha o nosso presunto, e o garrafão do vinho, e o presidente da Câmara, que também bebe um bocadinho. Uma quadra aos imigrantes, que a minha ideosa parte, verás que puderam estar, nas festas e ponte de barca. Venha o nosso presunto, e o garrafão do vinho, e o presidente da Câmara, que também bebe um bocadinho. A Câmara, que também bebe um bocadinho.